A companhia de teatro da UFR é um dos cinco grupos artísticos da Federal. Nós abrimos processos seletivos para seleção de elenco todos os anos. E a cada ano, em torno de 20, 25 pessoas vivem uma experiência com teatro aqui dentro dessa sala. Vivendo esse processo colaborativo de investigar uma questão que, naquele momento, para a gente seja uma questão urgente. E a dramaturgia do trabalho, a encenação, nasce desse encontro entre a direção, sou diretor da companhia, também uma equipe de artistas convidadas que somam ao processo e as narrativas do próprio elenco. Eu acho muito importante corpos trans e travestis brasileiros estando em cima de um palco, sabe? Porque é um lugar que salva a gente, sabe? Tipo, sempre penso nisso, assim, que eu poderia estar em outros lugares, tipo, trabalhando em um lugar convencional, assim. Mas eu sempre penso também o quanto isso me adoece, assim, porque me ser essa corpa, ter essa vivência que eu tenho, e estar em lugares onde as pessoas não entendem o tamanho da minha vivência, a proporção, os meus sentimentos, sabe? Não tem esse olhar, sabe? Onde as pessoas não têm esse olhar para o meu corpo, o olhar sensível que o teatro proporciona. Eu nunca trabalhei com tantas pessoas e me trouxe muitas novidades, assim, sobre, principalmente, o corpo antes do texto, assim. Eu tinha essa vontade, aí, ano passado eu tive essa construção, assim, desse corpo, pensar o corpo antes do texto, né? Aí, fiquei, ah, quero mais. Aí resolvi tentar o processo novamente e estou aqui. Já fiz outros movimentos também artísticos, como dança, mas o teatro começou esse ano. E está sendo muito incrível, está sendo um local de espaço, um espaço mesmo, sabe? Onde eu possa me encontrar, um local de conforto para mim e de descobrimento, sabe? Eu vim em busca de humanizar mais as minhas relações, humanizar mais as demandas que vinham até mim e que as experiências anteriores não me deixavam chegar a esse local. E aqui a ideia de vivência, ela está muito presente. Então, olhando a partir da vivência de todo um elenco, de todo o coletivo, eu consegui também ir mais fundo dentro da pessoa que eu sou. Tem sido uma experiência grandiosa. Então, esse ano, nós entendemos que havia um desejo de falar um pouco sobre como nos conectávamos afetivamente com essa questão, a questão família, né? Muito mais como um campo amplo para pensar as redes de afeto a qual nos filiamos e buscamos pertencer, né? Desde as filiações, que são aquelas que já vêm com a gente, as filiações também, as noções de família que vão sendo criadas a partir das urgências das nossas vidas nesse momento. Família é um tema sensível, é um tema intenso, profundo e onde tem várias ramificações, assim, né? E, enfim, eu acho que viver isso aqui na companhia vem me ajudando muito. Mas também entender isso, assim, que família não é só a que eu nasci tendo, né? É também a que eu escolhi ter, que venho construído. É muito mágico, assim, mesmo, porque em vários momentos, assim, dentro da companhia, a gente relaciona esse lugar da família com outras coisas, assim, sabe? Tipo, e pensar esse lugar acaba me construindo muito, assim. Eu acabo me percebendo, percebendo quem eu quero ser também, que tipo de família eu quero ser para as pessoas. O tema família, para mim, é um tema muito gostoso, né? Eu tenho uma relação muito boa com a minha família, então foi muito fácil acessar essas áreas, né? Eu pude reviver momentos da minha infância que eu nem lembrava mais, assim, que eu tive que perguntar para tio, para tia. E foi um momento muito bom também, onde eu consegui me reconectar com a minha ancestralidade. Como o processo seletivo da companhia de teatro da UFPR é aberto, né? Para qualquer pessoa com mais de 18 anos que se interesse por investigar o teatro, Então os processos de criação acabam seguindo uma linha de procedimento parecida ao longo dos anos, que é um primeiro momento com aulas de teatro, de iniciação às práticas do teatro, né? As práticas corporais, o canto e a musicalidade. E a partir desse momento, quando se desponta a questão, então nós vivemos uma série de workshops, que são micro espetáculos elaborados ali para uma experimentação em tempo real pelo próprio elenco. E através desse procedimento, o elenco traz narrativas, questões, imagens, materiais, que acha interessante para se pensar essa questão esse ano em relação aos laços familiares, né? Então eu vou olhando para essas dramaturgias trazidas pelo próprio elenco, de autoria do elenco, e elaborando isso e reelaborando essas dramaturgias numa encenação coletiva, para pensar como ela também pode atravessar outras experiências, né? Seja pela similaridade ou pela distância entre as pessoas do elenco. Bem no começo do ano, a gente trabalhou com alguns workshops em trios. Então eu trabalhei com duas pessoas, o Mar e o Júlio, que eram pessoas que eu não tinha tanto contato. Então foi, assim, uma imersão ali de três ideias totalmente diferentes, assim. Então a gente conseguiu conhecer um pouquinho do outro, o que cada um queria para o trabalho. E também depois ver esses workshops, conhecer artisticamente cada pessoa. Então, para mim, um momento bem especial foi a apresentação e construção desses workshops lá no começo do ano. Essa possibilidade, essa questão de se revisitar as lembranças familiares que a gente tem fora aqui da companhia, ela já vem sendo trabalhada desde o primeiro dia, desde o primeiro encontro que a gente teve nesse ano. A gente já abordava a família e foi sempre numa perspectiva, assim, compartilhada, de fato. Então, isso foi criando laços. Desde o primeiro dia, a gente já era possível se conectar com muitas pessoas, com as dinâmicas que a gente tinha. Um exemplo, que era a troca de histórias familiares. Assim como a gente está tendo essa conversa aqui, a gente sentava de frente para alguém e a gente trocava alguma experiência familiar que marcou a gente. Então, isso foi muito especial. Para conectar, principalmente, o elenco e para que a gente pudesse se conhecer melhor e ter um pouco mais de intimidade, já desde o início. E poder revisitar esses locais, essas lembranças que a gente guarda, que é um, é um, o tema família, é uma questão, pode ser muito pontual, mas também muito abrangente. Assim, eu, individualmente, eu quero que o público seja arrebatado pela peça, assim. É um momento muito delicado e também muito legal de compartilhar, né? Então, eu quero que o público se sinta livre também para se expressar e para receber essa mensagem que a gente está aí com tanto amor e carinho e raiva e todas as emoções que esse tema pode gerar nas pessoas. E é muito bom, assim, ver que tem alguém que está guiando a gente, direcionando a gente para que isso dê certo e para que isso seja bonito, construtivo, para que isso não pare aqui, sabe, mesmo? Tipo, não é algo que começou aqui e vai terminar aqui depois que a gente apresentar. É uma coisa que constrói, que permanece e que as coisas que eu aprendi aqui eu quero levar para frente, assim. Nós esperamos que o espectador, de algum modo, encontre nas narrativas dos elencos algumas questões que também possam atravessar seus corpos, suas experiências com a ideia de família. Entendendo também que pensar esses núcleos de pertencimento, esses núcleos de afeto que vamos criando ao longo da vida, nesse momento, também pode ser uma questão importante para pensar aquilo que nós chamamos de coletivo, de coletividade e as medidas e as formas com as quais nós tentamos conviver e viver esses encontros, né? Obrigado.